Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje vamos começar a parte do R, Hands-off Programming WIFARE. Bom, o vídeo aqui dos treinamentos vão estar baseados nesse livro da Orelha, da editora, né? Hands-off Programming WIFARE. Então aqui a gente vai escrever as suas próprias funções e simulações, né? E basicamente a gente vai falar hoje da parte 1, que é começando do básico aqui. Posteriormente a gente vai estar vendo aí pacotes, realpages, né? A parte de objetos em R, notações, modificando valores, programas, S3, loops, speed, enfim. E falando também um pouquinho sobre R pacotes, Antes de você começar esse vídeo, sugiro que você dê uma lidinha instalando o RStudio, tá? Estou instalado aqui na minha máquina, mas basicamente é essa ferramentazinha aqui, essa IDE para a linguagem R que a gente vai usar, tá bom? E também peguei alguns macetes desse curso aqui também, que é o curso R, tá? Que está disponível aí para todo mundo que quiser estudar também, né? Aqui tem bastante coisinha, ele numera muita coisa, então você já consegue ter um intermediário só lendo isso aqui. Muito bom mesmo. Então vamos começar. Bom, eu criei aqui um Rmarkdown, tá? Então eu vim aqui, meu file, Rmarkdown. Coloquei aqui como a gente tem o capítulo 1, né? Nessa data que eu estou gravando. Então vamos lá. Bom, a interface do R, ela é composta pelo editor, que é essa parte que eu estou alterando, que eu estou mexendo, né? A gente tem a parte do console, que é essa parte aqui, ó, console. Temos o terminal, o background jobs, né? Então, é, opa. Permitir acesso. Bom, o Windows reclamou. Bom, tem a parte aqui do environment, né? Que é basicamente quando a gente vai ter alguma declaração de variável, Quando a gente vai guardar algum objeto, algum string, algum dataset, Ele vai estar aqui, né? Então você vê que ele tem alguns atalhos aqui, ó. Import dataset, que a gente pode fazer. A gente pode também vir aqui em file e fazer um import dataset aqui também, tá? E claro, a gente pode digitar uma linha aqui pra importar também o comando, né? Bom, aqui o output, onde fica a parte dos arquivos, né? Então, eu estou aqui na página de Rcurso, onde eu estou hospedando esses arquivos aqui da apresentação. Temos a parte de plots. Então, quando a gente imprimir algum gráfico, alguma visualização, ela vai ser exibida aqui. Aqui nos packets, é possível a gente ver os pacotes que você tem aí na sua máquina, no seu RStudio. Bom, você pode ver aqui os que eu tenho, né? Então, também básico, ainda não instalei muita coisa. Tem a parte de help, né? Que basicamente, se você ficar com dúvida em alguma função, você pode vir aqui e pesquisar alguma função do R pra você tirar alguma dúvida sobre o funcionamento, sobre os argumentos dela. Bom, por enquanto é isso. Todo projeto que começa é a gente fazendo algum command line, né? Eu vou explicar sobre essa parte. Tudo que você digita aqui no console, ele vai ser executado na hora, né? Antes você pode, claro, digitar aqui dentro do seu editor, né? Porque ele vai ficar salvo aqui. Mas o que você digita diretamente no console, ele vai ser executado diretamente. Por exemplo, o mais um. Ele mostra aqui a minha primeira entrada, que foi dois, né? E agora, por exemplo, dois mais dois. Aqui, foi quatro. Então, ele funciona aqui como uma calculadora no console, tá? Tanto no console, quanto no editor. Aqui, a diferença é que o console você vai executar realmente na hora, ali, quando apertar o Enter. Bom, por exemplo, quando você tem saídas que exigem mais de uma entrada, ele vai mostrar aqui, então, por exemplo, ele começou com a entrada, ele realizou as saídas, e aqui, por exemplo, ele começa no número, né? Na posição 29. Então, ele vem, ó, cá, posição 57 aqui, agora. Enfim, e assim você vai vendo aqui o tamanho, né? Sua saída, por exemplo. A gente pode realizar a multiplicação, que é esse sinalzinho asterisco. Ele vai trazer o vezes aqui, né? Dois vezes três, seis. A gente tem o sinal de subtração, que é o menos. E aí, você vai ter aqui o três, né? E a gente tem, por exemplo, uma maneira de também digitar funções, né? Ou expressões numéricas, por exemplo. Seis dividido por, abre parênteses, quatro, menos um, né? E aí, ele te dá dois, né? Então, por exemplo, primeiro você resolve quatro menos três, que dá três. Seis dividido por três, dois, né? Então, você vê que o R funciona muito bem como uma calculadora, nos cálculos que você for realizar, tá? Bom, quando você for digitar nos comandos, né? Ou explicações aqui no seu editor, no seu projeto, é normal que você queira documentar, né? Pra você ver a parte de explicar algum comando, ou explicar alguma interpretação com base em algum cálculo, alguma visualização que você fez, você pode usar o comentário, né? Então, ó, esse aqui é um comentário. Isso é diferente do que quando você coloca, por exemplo, o número. Você vê que ele tem a cor diferente aqui. Lembrando que você pode alterar essas preferências, tá? Você vem aqui em Tools e vai em Global Options. Em Global Options, você tem aqui o código, né? Console e tem a aparência, que é a qual você pode alterar alguma coisa, né? Então, você pode usar, digitar a fonte aqui, ó. Você pode aumentar o tamanho, tá? Vou deixar aqui em 13, em 12, acho que tá bom. Help Panel Front Size. E o editor aqui, que é realmente o designer aqui, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma boa, hein? Vou dar uma aplicação aqui. Você percebe que já foi pra outra cor, né? Ó, bem mais visual, né? E tudo mais. Eu não gosto muito também de editor em cor branca, mas aquela lá aparece padrão quando você instala o RStudio, ok? Então, beleza. Até aqui. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Bom, vamos fazer um exercício. Vamos começar digitando aqui no console, né? Pra ver como é que ele se comporta. Vamos começar pelo número 10. Quando você quiser limpar o console, você segura o Ctrl e aperta o L, ok? E aí ele vai limpar o console pra você. Vamos começar com o número 10 no começo. Então, escolha qualquer número que a gente escolheu 10 e vamos adicionar uma soma com o número 2. Então, 10 mais 2. Ele vai retornar 12. Multiplica esse resultado por 3. Então, a gente vai pegar o 12 vezes 3. Vamos subtrair esse resultado por 6. Então, 36 menos 6. E depois vamos dividir esse resultado por 3. Então, 30 dividido por 3. Tá vendo, então, que ele se comporta certinho aqui como uma calculadora. Bom, como é que a gente cria um vetor unidimensional? A gente, basicamente, pode... Você poderia definir 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Vou ler até um nextpad aqui. Mas você poderia imprimir uma sequência usando esse comando aqui, dois pontos. Aqui ele vai, ó, te dar uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual eu fiz lá no começo aqui com o 100 até 300. Então, ele contou realmente pra mim. Bom, a gente tem como guardar esse comando aqui, por exemplo, usando o objeto no R. O objeto no R, ele é feito aqui, ó, com esse comando. Então, por exemplo, eu quero... Ah, vai receber 1. E aí, ele vai armazenar esse objeto pra mim. Aqui dentro do Global Environment, né? Então, aqui, ele vai guardar pra mim, ó, eu sei que tem um valor A, que ele é do tipo numérico. E é... Eu tô gastando uns 46 bytes pra armazenar ele. Ele tem o número 1 aqui pra armazenar. A gente não pode usar caracteres especiais, né? Como... Algum... Algumas exclamação... Como exclamação, cifrão, arroba... Por exemplo, se eu for colocar aqui, ó, arroba string. E vou atribuir o número 5 pra ele, ele vai reclamar. É... Ele não deixa, tá? São alguns comandos aqui, é... Exclusivos, né? Que você não pode usar pra criar objetos. Bom, a gente pode adicionar uma imagem ao RMD, né? Que eu fiz aqui em cima. Quando eu trouxe pra cá essa explicação aqui da... Do ambiente virtual do RStudio. Você vai usar o comando nift, dois pontos, include graphics. E aí, você vai... Trazer pra cá, por exemplo, é... Trazer pra cá... Onde ele tá, por exemplo. Eu sei que a minha imagem... Vamos pegar aqui essa imagem, é o... Imagem 1, né? Então você vai vir aqui. Onde você criou a pasta, né? Onde você botou algumas imagens pro seu projeto. Vai vir em propriedades. Vai vir aqui em segurança. Vai pegar esse... Esse nome do objeto e vai copiar. Vou colar aqui pra você ver a diferença. Como tava e como vai ficar. Copiou pra cá. Você vai alterar... Cada barra dessa aqui, ok? Pra que ele não reclame. Alterando. E aí, eu vou mandar ele... Pedir pra ele rodar. E aí, ele trouxe pra gente aqui, ó. Bons nomes pra se atribuir, né? Aos objetos no R. Então, a gente pode usar o A, B, F, O, O, MyVar, né? Ponto D. Outros nomes que ele vai reclamar. Ó, começar com o número, o cifrão, começar com... O número aqui, começar com uma exclamação, né? Então, ele vai reclamar pra gente, ok? Agora, vamos supor que você criou... Vamos criar mais alguns aqui, né? VAR. Cb55. Não... Sei lá, Idade. Cb22. Vamos rodar essas três aqui. Bom, à medida que você vai criando variáveis, elas vão sendo armazenadas aqui. Então, pode... Poderia ter uma lista aqui. Então, você não quer repetir o nome de uma variável, né? Você pode, aqui, usar o comando ls. Pra ver, né? Os nomes que você já usou pra definir os objetos, ok? Então, por exemplo. Eu sei que já defini A. Já sei que tem um objeto chamado Idade. Já sei que tem um chamado VAR. Então, seriam uns que eu não usaria novamente, né? Bom, vamos ver a parte de funções. Usar uma função não é tão difícil. Você tem que apenas escrever o nome da função e logo em seguida abrir e fechar parênteses. Por exemplo, aqui, a função ROUND. A função ROUND é pra você arredondar um número. Então, por exemplo, eu quero que ele armazene arredonde de 3,1415, né? Se eu fizer isso, ele vai armazenar com 3. Mas, por exemplo, eu queria armazenar isso e deixar duas casas decimais. E aí, você pode arredondar com duas casas decimais. Ah, eu quero armazenar com três casas decimais. E aí, ele vai deixar aqui com três casas decimais. Então, você vai usando ROUND conforme a sua necessidade. Ah, eu quero saber o fatorial de 3. Então, você vai usar a função FACTORY dentro do argumento que você quer, que é o 3. Ok? Então, ele vai mostrar aqui dentro. Então, os dados que você passa para a função são chamados de argumentos da função. O argumento pode ser dados brutos, um objeto R, ou até mesmo os resultados de outra função dentro do R. Então, por exemplo, eu quero calcular a média de 1 até 6. Ele vai calcular para mim. Por exemplo, eu quero atribuir DAI de 1 até 6. E aí, ele armazenou aqui para mim, ó, essa, essa, essa sequência nesses dias inteiros. E eu vou usar ROUND dentro da média de DAI. E aí, ele vai me mostrar para mim que, ele vai arredondar para mim 4, né? Então, você vê que ele arredondou aqui meia casa decimal. Você também pode definir o tamanho do argumento com a função sample, né? Então, você pode dar um sample aqui da string, do valor aqui DAI, com o tamanho 1. Então, ele vai retornar para mim aqui 4. Por exemplo, size 2. Ele vai retornar para mim 1 e 4. 3. 4, 2, 3. Então, você vê que ele está pegando aqui alguns números aleatoriamente. respeitando esse limite de tamanho. Preciso saber dos argumentos de uma função. Como eu faço isso? Por exemplo, você não sabe como usar certamente a função ROUND. Então, você pode usar o ARGX para você saber quais os argumentos dela. Então, você quer uma função que tem um parâmetro X e você pode ter aqui um comando especial, o digits igual que você pode atribuir. Outra forma de você fazer isso é usando o interrogação ARGX, por exemplo. E aí, aqui no help, ele vai abrir aqui para a gente os argumentos da função. Então, ARGX Names é uma função que essa função é usada para printar os argumentos de outra função. então, vamos supor que função médio min. Bom, ele traz isso aqui para a gente que é uma função aritmética média. E aí, ele mostra a média tem um argumento que é o X e tem aqui o trim que é uma fração de observações e aqui a gente pode ver que um logical valor atribuído lógico, true ou falso. Se tiver se indica valores se tem valores nulos, no caso, NEVELUS. Então, é isso. Então, a gente pode ver aqui a referência e algum exemplo, por exemplo. Então, você pode vir aqui e executar esse exemplo, por exemplo, ali dentro do seu editor ou terminal. Bom, a gente pode também escrever as nossas próprias funções. Toda função tem três partes, né? Tem três partes básicas o nome, a estrutura do código e o conjunto de argumentos. Então, observe que na função row, cada linha de código está indentada. Então, a gente tem que ter uma indentação aqui dentro da função. Isso facilita a leitura e não impacta no funcionamento. O R ignora espaços vazios e linhas quebradas, né? E ele executa a expressão por completo, né? Então, ele vai pegar esse código aqui por completo e vai executar. Então, por exemplo, eu poderia executar aqui o row, e ele mostra aqui, ele já separou para mim o que é valor e o que é função. E aí, vamos supor que você está trabalhando em um projeto bem grande e você esqueceu como você construiu uma função. Então, você pode digitar simplesmente o nome dela e apertar Ctrl, Enter. Ele vai executar essa linha aqui de código para a gente. E aí, você vai ver como você escreveu o que realmente é função. se você quiser alterar algum parâmetro, alguma coisa dentro dela, você pode voltar lá e alterar aqui e rodar novamente. E aqui, a gente vê o resumo melhor de como é construído. a gente tem o nome aqui. Então, o usuário pode rodar a função by typing the name followed by parentheses o argumento aqui dentro. Então, você pode, dentro aqui da função, atribuir algum argumento que você queira também. E aqui, os valores. Então, pode ser valores opcionais que o R pode usar como argumento. a última linha aqui, que vai retornar o resultado da última. E o debarry, que é o corpo mesmo da função. O R vai rodar esse código sempre que a função for chamada. Sempre que o usuário chamar a função. Bom, isso aqui é um pouquinho da estrutura, tá? Pessoal, até a próxima aula.